Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, um prazer em continuar, beleza? Então, mano, vamos fazer um acordo aqui, galerinha, ó, esse vídeo aqui pra ter 30 mil likes, eu vou fazer um especial de meia hora, meia hora de Boruto, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se todo mundo mandar, valeu, pra dois amigos de vocês, a gente, eu tenho certeza que a gente consegue chegar nessa marca, beleza? Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo, pra todo mundo que você conhece mesmo, beleza? Bom, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho, pra você se inscrever no canal, e do lado dele tem um sininho, então ativa o sininho que você vai receber todos os vídeos no seu celular, no seu e-mail, então ativa esse sininho, beleza? E bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante, beleza, galerinha? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou, amo vocês e tchau! Ai, como é bom dormir na minha cama, ai, os estragos que meu irmão fez na minha casa, meu Deus do céu! Dindom! Ai, de novo esse cara fingindo que tem uma campainha ali! Dindom! Ai, nunca vi, tô indo já, calma! Ai, meu Deus do céu! Plimblom! Ai, eu errei de casa! Ai, de novo você errou de casa, Alan, meu Deus! É que a casa é toda igual, do lado esquerdo ou direito! Ai, meu Deus, Alan, olha o estragos que meu irmão fez na minha casa, olha isso! E lá em cima tem mais... Eu falei! Ai, mas isso não importa, isso não importa, esses bens materiais não importam, o importante é que agora ele tá muito... Ele tá muito meu amigo, Alan, você não faz ideia! E eu nem tenho como te agradecer, Alan, por isso! Ah, relaxa, você é meu amigo, eu te ajudei a fazer essas coisas, só que eu ainda tô triste ainda! Por quê? Porque eu não achei minha mãe ainda! Não, calma, não chora, não chora, não chora, calma, senão eu vou chorar também! E minha mãe, ela sumiu desde quando eu era pequenininho! Você não faz nem ideia onde ela pode estar? Não! Ai, meu Deus, então a gente... É meio como achar uma agulha num palheiro, como que a gente vai encontrar tudo isso? Como que a gente vai começar a procurar ela? Você me ajuda? Claro que eu te ajudo, você me ajudou a encontrar a Bonnie, o meu irmão, lógico que eu te ajudo! Tudo bem, quando eu achar alguma pista, daí tu me ajuda aí até lá! Será que o seu pai não tem nenhuma pista, Alan? Então, eu vou perguntar pro meu pai, isso é verdade! Ih, como a gente não pensou nisso antes, meu Deus! Nossa, o meu pai deve saber de alguma coisa! É verdade! Nossa, Alan, você tá meio burro hoje, hein? Não, eu que burro, o quê? Eu nunca fui burro! Ai, ai, para de me bater! Ai, só um tapinha! Mas tá, agora eu vou deixar esses negócios aqui, porque acho que eu não... Tá parecendo a Bonnie! Ai, meu Deus, a Bonnie! Nem me fala, ela tá meio brava comigo ainda! Ó, tem um videogame, vamos jogar a Nintendo? Aqui, vamos lá! Ai, não, não, eu vou deixar aí, eu comprei pro meu irmão, né, mas ele não gosta disso? Ai, é verdade, ele gosta daquele estilingue que quebra... Nossa, que... quebrou feio aqui, hein? Sim, ele é muito, muito, muito arteiro, meu Deus! Sabe o que ele me falou hoje, Alan? O quê? Que ele quer começar a jornada do Pokémon dele! Hum... Imagina ele com Pokémon! Você quer que ele tenha dois anos? Nossa! Como é que ele vai fazer isso? Ele tem um Pokémon, você viu? Ele tem um Charmander, eu nem sei como ele tem um Charmander! Sim, e tu viu que a história dele é bem parecida com a minha? Sim, mas você viu que ele tentou jogar água no Charmander? É, ai, ai, ele é muito engraçado! Você sabe a história do... do Charmander, né? É, sim, sim, eu lembro! Se a cauda, tipo, dele apagar, ele morre, né? Ele morre, isso mesmo! Ai, então tá! Tá, eu vou lá pra cima, tá bom? Tá bom! Tá, mas eu falei que seu irmãozinho estragava mais do que o meu tio, né? Ai, você falou isso mesmo, mas... Eu tive um sonho esquisito essa noite, Alan! Sonho esquisito? Sim! Que sonho? Ai, não sei! Parecia meio a ver com Arceus! Você também... Peraí! Você também teve um sonho desse? Você teve um sonho desse também? Sim! Não, 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 não! Isso não é possível não, Alan! O que aconteceu no seu sonho? O Arceus tava falando sobre aquela coisa que ele tava convidando a gente, né? E também ele falou alguma coisa sobre seu pai! O que ele falou sobre o meu pai e o seu sonho? Ele disse que ele tá muito perto da gente! Muito perto! Meu Deus, então já que a gente foi pra campo e não achou ele lá, ele deve estar aqui mesmo! Verdade! Ai, meu Deus do céu! Mas tá, no meu sonho, Alan, era bem parecido com o seu, mas ele não falou sobre o meu pai, mas ele meio que... Mas tava meio que encontrando ele, não sei! Encontrando? Como é que era? É, a gente tava conseguindo ver o Arceus, sabe? Tipo, ninguém nunca viu o Arceus! Peraí, então você também já viu ele? Eu também consegui ver ele no meu sonho! Será que a gente tá mais próximo do que a gente imaginava de encontrar com ele? Eu acho que sim! Você viu? Ele tem olhos vermelhos e tem meio a cara esverdeada, assim, não tem? É, ele é meio esquisito, mas... Sei lá, ele é meio esquisito, mas ele deve ser muito forte! Nossa, deve ser! Acho que, tipo, qualquer coisa que ele quiser ele pode fazer, só que ele não pode, né? Tipo, ele é proibido! É, senão ele desequilibra tudo, né? Ai, mas tá! Será que o Arceus falou no seu sonho que o meu pai tá mais próximo possível? Vamos procurar aqui perto, então! Vai que ele tá aqui, não sei! Verdade! Ah, eu tenho que te avisar uma coisa! O quê? Tu tem que conseguir todas as tuas insígnias, porque logo vai começar a grande liga, né? Tu sabe isso, né? Ah, isso é verdade, mas falta pouco pra mim! Pra você, já completou? Não, ainda não completei ainda! Mas a gente tem que cuidar disso aí antes! É verdade, acho que é mais importante, mas tá! Procura pra esse lado que eu vou procurar pro outro, pra ver se é onde ele tá! Tá, tudo bem, eu vou pra cá! Eu vou pra cá! Ai! Meu Deus do céu, onde que ele pode tá? Onde que ele pode tá? Meu Deus do céu! O Lula que se eu gritar pai, ele não vai nem reconhecer minha voz, eu acho! Esche! Ai, como? O Lula tá gritando Esche, ele nem deve saber o nome dele, eu acho! Ai, meu Deus do céu, onde que ele pode tá? Onde que ele pode tá? Aqui dentro? Não! Deixa eu ver aqui! Também não! Ai, não sei! No lago, não sei! Onde que ele pode tá? Meu Deus do céu! É meio que... Procurando... Ai, meu Deus do céu! Tá, já que o Arsas falou que ele tá aqui perto, ele deve realmente tá aqui perto, em algum lugar! Esche! Ai, olha o Alan procurando ainda... Eu tô aqui em cima! Aonde você tá, Alan? Olha aqui, pro prédio aqui, ó! Ah, tô tentando... Você acha que ele vai tá no telhado? Ah, não... Não pode tá? Ah, não sei, mas ele é meio esquisito, não é? Não sei, deixa eu procurar aqui pelos cantos aqui... Esche! Ai, meu Deus do céu! Tá, tá, deixa eu procurar mais... Onde que ele pode tá? Ai, já anoiteceu, a gente não encontrou nada, acho que... É melhor voltar pra casa, né? É... Vem cá, vem cá, vem cá! O que foi? Tô tentando procurar pra cá também, tem que ver em cima dos prédios, vamos! Ah, em cima dos prédios? Você acha que vai ter alguém em cima do prédio, Alan? Deixa eu escalar aqui, aqui... Ah, aqui não tem... Aqui também não... Não tá em nenhum lugar, não tem, em cima dos prédios não tem nada! O que foi, Alan? Ah, 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 ah... O que foi, Alan? Vem... Vem cá! Ah, calma que eu tô indo, tô indo... O que foi? Você não vai... Você não vai acreditar! Ai, o que aconteceu? Meu Deus do céu! Espia aqui! Ah, 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 ah... Você achou ele? É... É o seu pai! A minha casa é aqui, ele tava aqui desde... Desde sempre... Ele tava atrás... Ele falou... Viu, o Orceus disse que tava perto da gente o tempo todo! É verdade, mas... Por que será que ele tá com roupa? Parece que cuidaram dele! Eu acho que cuidaram dele, eu acho! Peraí, mas quem que mora aqui? Eu não sei quem mora aqui! Ah, eu também não, mas... Ai, meu Deus do céu! Como que a gente vai entrar numa casa que a gente nem conhece? Ah, a gente... É o seu pai, a gente tem que entrar, vai! Ai, calma, 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 calma! Eu tenho que pensar! O quê? Tô meio... Meio tenso, faz muito tempo que eu não vejo ele! Será que ele não vai me reconhecer, eu acho? Ai, é lógico que não vai, mas tu tem que dar o boné pra ele, né? Mas será que ele vai funcionar isso com ele? Ah, então dá duas vezes o boné pra ele, às vezes funciona! Ai, é verdade, mas... Ai, meu Deus do céu, eu nem acredito nisso, que a gente vai realmente acabar com tudo isso! Ai, meu Deus do céu! Finalmente, a gente vai achar... A gente vai conseguir... Só vai faltar uma coisa, né, Alan? Na minha mãe, né? Ih, mas a gente tem que começar a procurar ela, Alan, em algum lugar! É lógico que eu vou procurar ela! Só que a gente não pode entrar assim do nada! Tem alguém aí? Oi! Ai, meu Deus, acho melhor a gente voltar depois, Alan! Como que a gente vai entrar numa casa? Isso é crime! Tá vazio... É, mas a gente tem que só dar uma olhadinha! Não podemos? Ai, será? Vamos ver lá em cima, se não tem ninguém! Calma, deixa eu ver aqui! Deixa eu ver com o nosso Pokémon aqui... Se não tem ninguém... Parece que não tem ninguém! Parece que tá vazio! Acho que não tem ninguém na cidade hoje, parece! É verdade! Será que... Ai, será que vai dar alguma merda pra gente se a gente entrar, Alan? Ah, não sei! Ai, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar! Ai, eu vou dar o... Ai, meu Deus do céu! Vai, vai, vai! P-p-p-p-p-pai! Eschi! Eu peri muito tempo pra dar esse boné pra você, pra você voltar à vida! E eu espero que possa voltar como tudo era antes! Eschi! Tô preparado pra dar o boné, Alan! Vai! Vai! Deixa que eu tiro o teu boné aqui! Espera! Aqui! Vai, 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 vai! Aqui! Eu não quero nem ver, eu não quero nem ver! Preparado? Vai, dá o boné pra ele, vai! Três! Dois! Tô preparado mesmo? Ai, tô, tô! Três! Dois! Um! E... E... Tô! 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 Tchau.